Portanto, em seu crente, as palavras do livro, a palavra é ele. E todos os que estão nisso, ele virá buscar estes que estão no livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando foi morto como um cordeiro. E aqui está ele hoje. Em sua palavra, manifestando a mesma coisa que fez ali, ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Oh, meu Deus! Eu amo isso. Hum, sim, senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo deve seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso ou acrescentar uma só palavra a isso, tirou disso? Você está morto, híbrido, bem ali. Ela está aqui atrás deste testemunho em suas mãos imundícias das suas fornicações, cometendo adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma. Crê, entende? Portanto, é a palavra ou nada. Isso é correto. Ele é a palavra. Como você sabe que é correto? Ele é a palavra. É vindicado, entende? Ele é a palavra. Propriamente vindicado. É a liderança. Amém. A cabeça da igreja. Ele é a palavra. Ele é a liderança. Ele é propriamente identificado, vindicado pelo seu próprio espírito, estando na própria igreja em pessoa. Revelando-se em vindicação. É a prova direta para o corpo inteiro. Amém. Você não precisa de credos, então. Denominações têm perecido, pois é a própria liderança reconhecida no corpo por identificações pessoais. Amém. Entendem? Identificando-se. Prova a liderança para o corpo. Portanto, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada. Isto é, Cristo, a palavra de Deus. Amém. Não sob alguma igreja. Então, a nossa liderança é um reino. Amém. O reino de Deus está dentro de vós. Disse a Bíblia, Jesus. O reino não somos uma denominação. Pertencemos a um reino. Amém. E o reino é a palavra de Deus feita espírito e vida em nossa própria vida. Cumprindo cada promessa neste dia, como foi naquele dia quando a palavra e Deus eram um. E a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, fazendo-a ser a liderança do corpo, que é redimido, para trazer a mensagem neste último dia. E ser levantado entre os mortos da ressurreição para voltar e restaurar novamente como Adão e Eva no princípio do Jardim do Éden. O triplo e esse mistério de Deus em seu corpo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.